Oi, eu sou a Cris Monteiro, trabalho no departamento de marketing do Boticário. Temos três atividades aqui hoje, uma oficina de maquiagem. Nossa, a gente aprendeu várias coisas como se maquiar, isso é muito importante, porque agora no dia a dia a gente tá precisando, né? Então eu adorei todos os truques, muito legal. Além disso, a gente tá aproveitando pra escolher a nova fragrância do perfume Capricho, que vai ser lançado no ano que vem. São três opções de fragrância, elas cheiram as três e depois elas voltam no computador. Tá sendo realmente muito proveitoso, a fila não para, a sala não fica vazia em nenhum momento. O evento é maravilhoso, já é o terceiro ano que eu estou fazendo. São meninas que vêm ver o evento e não imaginam que tem oportunidade de estar sendo maquiada, tá sendo produzida, então é ótimo pra pessoa. Eu fico super feliz de ver elas felizes saindo daqui. As meninas pegam, selecionam as meninas bonitas, levam pra van, fazem a produção, maquiam, e eu coloco a atitude delas pra fora. Me divertindo bastante, porque como é um evento, tudo que é ligado a capricho, pessoal jovem, muitas atrações, então a gente aí sempre acaba se divertindo, né? As três vezes que foi feito o evento eu já vi, cada ano que passa vai aprimorando mais. Igual a sensação de ser fotografada. É demais. É celebridade por um instante, só isso. Eu achei uma maravilha, principalmente quando eu entro na passarela e a galera aqui fala Ah, eu adoro, eu me sinto máxima. Eu falo, ah, eu sou a modelo internacional. Galera do No Capricho, muito obrigada pelo carinho, devo muita coisa a todos vocês. Um beijo. Na verdade o que a gente quer é trazer pra essa garotada um pouco mais de postura. Tô passado com tudo isso, porque é uma garotada bonita, uma garotada jovem, sem vícios. E eu acho que esse evento tem tudo pra ser e tá sendo o maior evento de moda pro time.